Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen dos Seis Ciranda Cirandinha, Instituto dos Anjos Solidários, agrupamento e mini-grupo 1B. E aí, crianças, vocês estão bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando, lavando as mãos e higienizando tudo o que traz da rua, hein? Porque esse bichinho pode estar em qualquer lugar e a gente quer que ele fique bem longe de nós e da nossa família, não é mesmo? Vocês passaram o final de semana bem? Brincaram bastante? Fizeram coisas legais? Eu espero que sim, hein? Eu passei o final de semana bem, graças a Deus! Fiquei em casa com o Gustavo, brincando com ele, ouvindo musiquinhas com ele, contando historinhas. Eu espero que vocês também tenham feito muitas coisas legais. Hoje, para começar a nossa semana, a Pro vai trazer uma história e uma música que fala sobre esse bichinho aqui. A formiga. Olha só essa formiguinha. A nossa história se chama A Formiguinha e a Neve. A neve é igual o gelo. É o gelo que aparece quando está muito frio. Aqui no nosso país não tem neve, mas nos outros países tem, porque lá faz muito, muito, muito frio. Aqui faz frio, mas não tanto quanto lá. Então, vamos lá para a nossa história? Ela começa assim. Era uma vez uma formiguinha bem pequenininha. Ela era muito trabalhadora. Ela vivia pegando as folhinhas para levar para o seu formigueiro, pois o inverno estava chegando e ela não queria deixar ela e a família dela com fome. Então, ela todos os dias acordava bem cedo e ia lá até a floresta, onde tinha outros animaizinhos e outros insetos, buscar as folhinhas. E todos os dias ela fazia isso. desde de manhã até a tardinha. E ela continuou fazendo. E ela pegava as folhinhas. Um certo dia, ela acordou. Estava tudo branquinho de neve. E ela pensou, preciso ir buscar a última folhinha que sobrou. Eu vou até lá. E ela foi. E todos os dias que ela passava por lá, ela encontrava a dona cigarra, que vivia a cantar. E ela falava, dona cigarra, você não vai se preparar para o inverno? Dona cigarra falava, eu não tenho medo da neve, eu sou muito forte, posso ajudar qualquer pessoa. Vou ficar aqui, cantando para todos ouvir. e a formiguinha foi até lá buscar a última folhinha. Vamos lá. E ela chegou lá, na última folhinha, para buscar. Quando ela estava carregando a última folhinha, olha ela carregando a folhinha, para a sua casa, de repente um floquinho de neve caiu no seu pé. E ela ficou presa e não conseguia sair. E ela olhou para os lados, não tinha ninguém para ajudar. E como ela era bem pequenininha, será que alguém iria escutar ela? Então ela olhou para o céu. E quem que estava lá? O sol! E ela falou, sol, sol! E o sol olhou para ela e falou, o que foi minha amiga formiga? Me ajude, estou presa nesse bloco de neve. E o sol falou, como eu posso te ajudar? Com seus raios de sol, derreta essa neve, para que eu possa sair daqui, e ir para o meu formigueiro. O sol, muito triste, falou, Dona formiga, não posso te ajudar, hoje está muito frio, nem os meus raios vão derreter essa neve. E a formiguinha ficou lá, toda triste, porque estava presa na neve. Quando ela viu bem de longe, tinha um sapo, lá no rio congelado. Ele estava lá, sentado em sua pedra, bem quietinho, porque estava muito frio. Ela gritou, sapo, 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 pode me ajudar, por favor? Eu estou presa no floco de neve, quero ir para a minha casa. O sapo falou, oh, minha amiga formiga, não posso te ajudar. Se eu sair de cima da minha pedra, vou congelar, minha pele vai congelar, pois ela é toda gelada por conta da minha cosma que tem em cima de mim para me proteger. Então, a formiguinha foi ficando cada vez mais triste, porque não poderia voltar para casa. De repente, ela viu em uma plantinha a sua amiga Joaninha e ela gritou pela Joaninha, 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 me ajude. Estou presa no floco de neve. Me ajude, por favor. A Joaninha, de longe, falou, minha amiga, não posso te ajudar. Se eu voar, minhas asas vão congelar nesse inverno. Então, a formiguinha desistiu de pedir ajuda e ficou lá chorando, pois queria voltar para casa com a sua família no seu formigueiro quentinho e ela estava ficando com muito frio, quando, de repente, apareceu a amiga dela. Vocês lembram como é? Dona Cigarra, ela veio pulando bem alto e falou, o que você está fazendo aqui nesse frio, dona formiga? A formiga chorando, falou, eu estou presa no floco de neve, não sei o que fazer, me ajude. A dona Cigarra falou assim, eu posso te ajudar, porque como eu pulo muito alto, nenhum frio pode me pegar. Então, a dona Cigarra foi até a floresta, pegou um graveto graveto e tirou toda a neve que estava em cima do pezinho da dona formiga e a dona formiga conseguiu ir para casa para o seu formigueiro com a sua família e para agradecer a dona Cigarra, convidou ela para tomar um chá, porque estava muito frio e isso iria ajudar a esquentar. Vocês gostaram da história da formiga? A dona Cigarra ajudou ela, porque ela pula bem alto e o frio não pode pegar ela. Muito legal, não é? Agora, bora lá escutar a musiquinha da formiga que a Prô trouxe para vocês hoje? O nome da música é As Formiguinhas Marcham. As Formiguinhas Marcham de duas em duas pra lá, pra cá Amigas Marcham de duas em duas pra lá, pra cá Amigas Marcham de duas em duas e a formiga a mão sopa que todas vão marchando para baixo e fugindo da chua Bum, 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 bum Amigas Marcham de três em três pra lá, pra cá Amigas Marcham de três em três pra lá, pra cá Amigas Marcham de três em três pra lá, pra cá Amigas Marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Amigas Marcham de quatro em quatro e a formiga a franquinha a franquinha a ponta de rodas vão marchando para baixo e fugindo da chua Amigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá Amigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá Amigas marcham de cinco em cinco e a fomequinha dá um vergonho E todas vão passando para baixo do sol, fugindo da chuva E aí, vocês gostaram dessa música? Bem legal, né? Você viu que tinha uma fomequinha muito travessa e não gostavam de marchar? Espero que vocês tenham gostado dessa história e dessa música E até o próximo vídeo. Tchau!